Gente, deixa eu começar a compartilhar aqui, tá compartilhando, certo? Tá vendo aí, pessoal? Sim? Tá, beleza. Bom, boa tarde a todo mundo. Como o professor falou, eu comecei apresentando na semana passada sobre grafos aleatórios. E semana passada a gente fez a definição de grafo aleatório, mostrou também um lema e mostrou também a prova desse lema, certo? Mas aqui eu vou fazer uma pequena revisãozinha. O material já está no site também, como o professor tinha falado. Então, quem quiser, quem não viu ainda a apresentação passada, pode ver pelos slides lá o conteúdo. Tá, uma pequena revisão aqui. A gente definiu o que seria um grafo aleatório, certo? E o grafo aleatório era basicamente... A gente primeiro descreveu um experimento que seria de lançar uma quantidade de moedas que não fosse necessariamente honesta. Então, essa moeda tem uma probabilidade P, uma probabilidade P específica de cair sim ou não, né? No caso, caro coroia, se a gente transcreveu como sim ou não. Tem uma probabilidade P de cair sim. E o processo era justamente fazer para cada... A gente imagina uma quantidade fixa de vértices de um grafo e para cada possível aresta desse grafo, a gente lança uma moeda. Se cair sim, a gente coloca essa aresta no grafo. Se cair não, a gente não coloca essa aresta no grafo. Esse processo... Como a gente fez um experimento, no caso era o experimento 4, que era o lançamento de N moedas, então se a gente fixa um N natural e um P, uma probabilidade entre 0 e 1, então o grafo aleatório de N e P é um grafo com N vértices obtido pelo resultado desse experimento usando a probabilidade P, certo? Tem uma correspondência direta ali entre cada possível resultado e um grafo de quantidade de vértices N. Outra coisa que a gente fez semana passada foi apresentar um lema... Ah, antes disso, outra coisa que a gente apresentou semana passada foi justamente o conceito de propriedade monótona. Propriedade monótona, no caso, começando pela propriedade crescente, ela é uma propriedade crescente se um grafo tem essa propriedade, então todo supergrafo dele também tem essa propriedade. Basicamente isso é o que essa formulazinha está dizendo aí, né? A gente disse que ela é uma propriedade crescente fixando uma quantidade N de vértices. Então, todo grafo ali que seja supergrafo do G, se o G tem essa propriedade, então o H vai ter essa propriedade também. Outro resultado que a gente viu na semana passada foi esse lema, o lema 2.2.6, que se a gente tem uma propriedade crescente e uma quantidade fixa de vértices, e temos P1 e P2, são probabilidades que a gente escolhe lá, em que P1 seja menor ou igual do que P2, então a gente vai ter que a probabilidade do grafo gerado por P1 é menor ou igual do que a probabilidade do grafo gerado por P1 pertencer a essa propriedade, ou seja, ter essa propriedade, é menor ou igual do que a probabilidade do grafo gerado por P2 ter essa propriedade também. A gente viu esse resultado. É um resultado esperado, né? Se a gente gera um grafo onde a probabilidade das arestas aparecerem é maior, já que a propriedade é crescente no sentido de que todo supergrafo vai ter essa propriedade, então espera-se que a probabilidade desse grafo ter essa propriedade seja maior de fato. Então, com essa pequena revisão, a gente vai começar a falar sobre o objetivo principal, que é uma discussão sobre lineares, que em inglês se chamam thresholds. Certo? Mas antes de começar a falar de lineares, a gente precisa ter uma noção melhor de sequências e comportamentos de sequências, e eu vou começar a falar disso agora. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Tá, a primeira definição que a gente vai dar aqui é desse símbolo aqui, que a gente pode ler como uma sequência é a mesma ordem da outra sequência. Então, vamos só relembrar que sequências são funções dos naturais em R, simplesmente. E se eu tenho duas sequências, que as duas são maiores ou iguais a zero para todo N, então a gente diz que uma sequência tem a mesma ordem da outra, usando esse termo aqui. Se existem constantes reais C, Czinho e Czão maior que zero e um natural N, tá, diz que para qualquer N maior do que esse natural, a gente vai ter que o AN aí tá entre o Czinho BN e o Czão BN. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Sempre vai existir, o que isso quer dizer é que sempre vai existir um momento em que, a partir desse momento, o AN vai estar sanduichada, entre aspas, por BN através de duas constantes. Essa imagem aqui mostra bem o que está acontecendo. É só um exemplo, então poderia estar com qualquer função aqui, mas é só um exemplo que, aqui por exemplo, essa sequência AN, a partir desse natural Nzão, o Czão BN é sempre maior do que o AN e o Czinho BN é sempre menor do que o AN. Perceba que o que acontece antes desse N não importa. O que a gente está pensando aqui é para quando as coisas vão para o infinito, né? Quando as coisas vão lá para a frente, então a definição é justamente que, a partir de um certo natural, esse comportamento vai sempre ser desse jeito aqui. Certo? Lembrando que, quando o AN está sanduichado por BN, a gente vai ter também que BN é sanduichado por AN. Ou melhor, dizer que um está relacionado com o outro aqui é reflexivo. É reflexivo não, desculpa, é simétrico isso, né? Então, a gente pode afirmar que AN tem a mesma ordem que BN. A prova disso aqui é bem simples, é utilizando os inversos aqui do Czinho e do Czão, não vou precisar detalhar aqui não. Bom, essa é a primeira definição. Um exemplo bem trivial desse tipo de comportamento é, por exemplo, as funções, por exemplo, uma função 3N, é uma sequência 3N, a função 2N e a função N, tá? Isso é uma coisa trivial que, é claro que... Ou melhor, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, essa função aqui, N com 3N, a gente sabe que o N vai estar sanduichado por 3N, porque a gente pode multiplicar... Por exemplo, aqui a gente pode multiplicar pelo próprio 1 e a partir de um certo momento, esse cara sempre vai ser maior do que esse. E a gente pode multiplicar nesse lado de cá, vamos botar assim, por 1 quarto, por exemplo. Isso aqui é sempre maior do que 1 quarto vezes 3N. A partir de um certo N, nesse caso a gente sabe que é para tudo N, mas o importante é que a partir de um certo N isso acontece, certo? Bom, a próxima definição que a gente vai introduzir aqui é utilizando esse símbolo daqui. Bom, se a gente tem também AN e BN sequências, funções de NR que são maiores do que 0 para todo N, a gente diz que AN é menor menor do que BN, pode ler desse jeito. se para todo Y real, aqui é real, tá? Para todo Y real maior que 0, existe um natural, NY, tal que qualquer N maior do que esse natural, para qualquer N maior desse natural, a gente vai ter que a função AN é menor do que Y vezes a função BN. Então, para a gente visualizar isso melhor, o que acontece aqui, é que sempre vai existir um momento, em que para todo Y, sempre vai existir um momento que o YBN ultrapassa a N, e a ideia aqui é que o Y seja pequeno, né? Então, ou seja, por menor que você, por menor que seja o seu Y escolhido, você vai ter que essa função vai ultrapassar a N. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, o NY é justamente esse ponto daqui. Pela imagem, dá a impressão de que essa função de cá, ela vai crescer, vai explodir aqui, vai crescer para sempre, mas isso não é necessariamente o que acontece, tá? Pode ser que ela sempre seja maior, sempre seja maior do que a N, mas que ela não necessariamente exploda, certo? Então, a gente tem, essa noção aqui, a partir de um momento, o BN vai ultrapassar o AN, por menor que você, por menor que você escolha o Epson para multiplicar por ele. Alguma dúvida até aí? Só um comentário, quando você falou que não necessariamente ela vai explodir, mas ela, por exemplo, esse desenho preto que você fez aqui, apesar dela, pode ter um crescimento devagar, mas ela sempre vai se distanciar, certo? Ela sempre vai se distanciar, sim. Alô? Oi. Eu só tenho uma pequena dúvida a respeito da definição de grafos aleatórios. Certo. Quem serão as arestas desse grafo? Na real, quando você pensa sobre um grafo aleatório, você pensa assim nos possíveis grafos, né? Porque um grafo aleatório é justamente o grafo que vai ser gerado pelo lançamento dessas moedas. Então, quais vão ser as arestas desse grafo? Vão ser justamente aquelas arestas na qual a moeda que corresponde a ela deu sim. Entendeu? Ah, sim. Sim, entendi. Entendeu? Então, essa... Mas não tem um grafo, né? Diretamente. Ele é um conjunto de elementos onde você tem uma dedica associada. É, um conjunto de grafos. A gente mostrou na semana passada, também definindo mais formalmente, que o que a gente vai estar fazendo aqui é trabalhando em um espaço amostral em que cada elemento desse espaço amostral é um possível grafo. então, na verdade, quando a gente está pensando analisando o grafo aleatório, a gente está analisando, na verdade, todo esse espaço amostral que a gente tem. Bom, então a gente vai ter essa configuração aqui para esse menor-menor. uma observação aqui é que essa definição tem uma definição equivalente que é dizer que, por exemplo, se você está dizendo que a n é menor-menor do que a bn, é equivalente dizer que o limite de a n sobre bn vai para zero, certo? O limite quando o n tende a infinito. no caso também é equivalente dizer que o limite de bn sobre a n vai para mais infinito. Bom, a equivalência disso aqui é muito simples, na verdade, eu também não vou detalhar aqui, mas é muito simples porque se você for por essa definição e a definição de limites, a definição de limite ali, você vê que é só uma manipulação algébrica bem tranquila com essas constantes aqui. e você vê que a definição fica equivalente. Vamos ver isso aqui. Tá. Qual é a ideia dos lineares? Isso, agora voltando lá para a ideia dos grafos aleatórios. Qual é a ideia do DNA? A gente já viu lá pelo lema 2.2.6 que se a gente fixa uma quantidade de vértices, à medida que a gente aumenta a quantidade esperada de arestas, à medida que a gente aumenta a quantidade esperada de arestas, por que eu digo quantidade esperada? Porque o que a gente está fazendo é aumentando a probabilidade delas existirem. Não é exatamente aumentando a quantidade delas, mas sim a probabilidade delas existirem. Então, quando a gente aumenta a quantidade esperada de arestas, a gente aumenta a chance do grafo ter a propriedade crescente Q. Então, foi aquele lema lá que eu mostrei no iniciozinho. Então, a gente já sabe disso. Fixando a quantidade de arestas, à medida que a gente aumenta a quantidade esperada de arestas, a gente aumenta a chance do grafo ter essa propriedade crescente Q. agora, se a gente está pensando em Ns grandes, isso aqui é só uma ideia informal. Se a gente está pensando em Ns grandes, existe uma quantidade esperada de arestas, isso pode ser até uma pergunta, existe uma quantidade esperada de arestas em função de N, por isso que a gente está trabalhando com sequências aqui, então, vamos lá. Se a gente está pensando para um N grande e a gente quer determinar uma quantidade esperada de arestas em função de N, existe uma quantidade dessa tal que se qualquer outra quantidade escolhida for menor do que esse M, então, a chance de ter essa propriedade crescente é quase zero. Da mesma forma, se qualquer outra quantidade escolhida for maior do que esse M, então, a chance de ter a propriedade Q é quase um. Então, qual é a ideia disso aí? É justamente um linear. Você tem uma quantidade de arestas esperada que se você for um pouquinho maior do que ela, você tem uma probabilidade quase um de ter a propriedade Q. Isso pensando em Ns grandes. E vice-versa, se você for um pouquinho menor do que ela, então, você tem uma probabilidade quase zero, entre aspas, aqui, de ter essa propriedade Q. Certo? A ideia de menor e maior aqui, a gente vai usar justamente essa ideia que foi introduzida anteriormente, usando aquele símbolo menor, menor e maior, maior. Então, como a gente está trabalhando com sequências, a gente precisa ter uma noção de menor e maior, e aquela noção de menor e maior é justamente a que funciona para a nossa definição de limiar que a gente vai apresentar. Então, essa é a ideia, certo? Quando eu falo que a probabilidade é quase zero, é que ela tende a zero. Quando N cresce, ela tende a zero. Quando eu digo que a probabilidade seria quase um, é que ela tende a um. Quando N cresce, ela tende a um. perceba que escolher uma quantidade esperada de arestas é nada mais do que escolher uma probabilidade P de cair sim na moeda que gera o grafo. Então, nesse caso aqui, vamos supor, se a gente tem uma probabilidade meio, ou seja, uma moeda honesta, se a gente tem uma probabilidade meio, então a quantidade esperada de arestas é justamente a quantidade total de arestas, a quantidade máxima de arestas vezes meio. Ou seja, se você está jogando uma moeda honesta, você espera que tenha metade das arestas possíveis ali. E isso daqui é a quantidade máxima de arestas, dado N, então a gente vai ter essa correspondência aí. Ou seja, escolher uma quantidade esperada de arestas ou existir uma quantidade esperada de arestas é existir uma probabilidade P de cair sim na moeda que gera esse grafo. Então, como é que a gente formalize isso daqui? Primeiro, a gente vai precisar considerar algumas coisas. Tá, GN é o conjunto de todos os grafos com N vértices, certo? E Q aqui vai ser uma propriedade de grafos tal que QN definido por Q intercedido por GN, ou seja, essa propriedade de grafos restrita a N vértices, a interseção, é crescente para todo N, certo? Então, a gente vai considerar uma propriedade que ela é crescente para toda a quantidade de vértices que você escolhe. Então, a gente pode dizer que simplesmente Q é crescente, tá? Porque poderia definir dessa maneira. E aqui a gente vai escolher P uma sequência, a gente vai considerar P uma sequência que pertence ao intervalo fechado 0,1 para todo N. Então, a gente vai considerar também propriedades aqui que não são nem sempre falsas, nem sempre verdadeiras, porque o caso delas serem sempre falsas, nem sempre verdadeiras é trivial e daria certas... Teria que ficar sempre comentando sobre eles, mas aqui a gente vai considerar propriedades que não são sempre falsas, nem sempre verdadeiras. Esse ponto aqui, essa questão da sequência, é interessante lembrar que quando a gente está falando dessa sequência PN, é justamente porque para cada quantidade de vértices a gente pode definir lá aquela probabilidade e pensar vou definir a probabilidade 1 sobre N. Então, por isso que a gente vai ter que trabalhar com uma sequência P de N, e não com um número somente. mas para questões de facilidade, a gente vai às vezes omitir esses N aqui, mas sempre lembrando que esses caras são dependentes de N. Então, vamos para definição propriamente dita. a gente tem que se a gente tem essas coisas que a gente definiu aqui, a gente considera isso daqui, então uma sequência P chapéu de N é um linear se para toda sequência P a gente tem isso daqui. se para toda sequência P a gente tem que se P é menor ou menor do que P chapéu, isso implica que o limite da probabilidade vai para zero, do grafo gerado por P, ou se ele é maior ou maior do que esse P chapéu, então o limite dessa probabilidade gerado por P vai para desse grafo gerado para a probabilidade P vai para 1. Então, probabilidade de pertencer. É o i, né? É o i, é o i, é o i, é o i, exato, é o i, é o i, é o i. Que justamente passa a ideia do que a gente estava querendo dizer antes, né? Que esse, deixa eu fazer um bonitinho aqui. ideia do que a gente estava querendo dizer antes, né? Esse cara, ele vai ser justamente esse, esse ponto de virada. Então, toda vez que você tem uma sequência que é menor do que esse cara, então, a probabilidade tende para zero. Toda vez que você tem uma probabilidade de gerar arestas lá, que é maior do que esse, desse cara, então, a probabilidade de ter a propriedade crescente tende a 1, vai para 1. então, uma maneira de pensar isso é que qualquer coisa maior que P vai jogar a probabilidade lá em cima, qualquer coisa menor do que P vai jogar a probabilidade lá para baixo. Essa é a ideia aqui. Tá. Você vê aqui que a gente tem uma, a definição fala sobre um limiar, né? Então, uma sequência é um limiar se tem essa propriedade, mas frequentemente a gente vai se referir a o limiar, né? Dizendo como se fosse o único, né? Mas é importante lembrar que se existe um limiar para uma certa propriedade, então, existem infinitos limiares para ela. Mas, por que a gente tem essa ideia de único? Porque todos eles são da mesma ordem. Então, se a gente tem limiares P1 e P2, PxP1 e PxP2, então, PxP1 é da mesma ordem que PxP2. Então, essa é a definição de limiar. Alguém tem alguma dúvida? Bom, deixa eu ver. Então, uma pequena observação é que, não sei se você vai falar quando P é uma função, mas, por exemplo, você falou que o valor esperado de arestas no grafo eletório é N ao quadrado do P, certo? A gente escolhe dois P. Isso, exato. Então, a quantidade máxima é P vezes a quantidade máxima. Tá. Você vai dar algum exemplo de limiar mais pra frente? Vai, né? Sim, vou dar exemplo no próximo slide já, se não me engano. Ah, então, eu vou esperar. Se não tiver, eu faço a observação. Aqui, tá vendo? Tá, legal. Vamos continuar, então. Então, a gente tem essa definição de limiar e aqui a gente vai pra alguns exemplos, né? A gente já viu na aula, na semana passada, que a propriedade de ter um triângulo é uma propriedade crescente. e nesse caso ela tem um limiar que é 1 sobre n. Então, a gente não vai precisar explicar isso porque agora, mas é só uma questão de exemplo mesmo. E nesse caso aqui, a quantidade esperada de arestas vai ser mais ou menos n menos 1 sobre 2, mas isso também é da mesma ordem de n, tá? Então, a gente tem mais ou menos n arestas, então, a gente vai ter um triângulo. A probabilidade de ter um triângulo vai só crescendo. Então, por exemplo, se eu tenho um outro, um P1 aqui, que é 1 sobre n ao quadrado e um P2, que é 1 sobre log de n, certo? Log na base 2. Então, a gente tem lá que P1 vai ser menor, menor do que esse LMA e P2 vai ser menor, menor, maior, maior do que esse LMA. Então, a gente pode concluir que quando o n cresce, um grafo gerado pela probabilidade de P1 ter essa propriedade crescente vai para zero. E quando o n cresce, a probabilidade do grafo gerado por P2 ter essa propriedade vai para 1. Justamente porque esse P chapéu aqui, 1 sobre n, é um limiar para essa propriedade. Então, a gente conclui isso daqui. Professor, você quer fazer um comentário sobre isso? Na verdade, sim. O comentário é só para observar o seguinte, que o P, a probabilidade, ela é uma função também, né? Então, se você observar, todas as funções estão indo para zero. a princípio, as pessoas vão dizer, ah, mas se o P está indo para zero, então pode ser que eu não tenha nenhuma aresta. Mas não é bem isso, né? Exato. Tipo, você vê aqui, um exemplo bem claro disso é justamente essa parte daqui, né? Que a gente, se você vê, a quantidade esperada de arestas para uma probabilidade 1 sobre n, é n, não é zero, não é porque a função ela vai para zero e a quantidade esperada de arestas vai ser zero, né? Então, é importante perceber isso daí. Se você, observando aqui, todas essas funções, como o professor falou, vão para zero, elas tendem para zero e geralmente vai estar trabalhando com funções que tendem para zero mesmo. mas ainda assim a gente pode discutir sobre essas relações daqui. Então, o que está acontecendo é só que o que está acontecendo é só que a probabilidade de certa forma está diminuindo em relação ao n, mas assim, a quantidade de arestas meio que não vai trazer. tem outro exemplo. Só rapidinho lá. Eu acho que esse P1 e P2 ele é muito distante, né? Mas porque talvez com esse P1 aí o valor esperado é zero. Mas se você fizer P1 sendo 1 sobre n 1 mais Epsilon e o P2 ser 1 sobre n 1 menos Epsilon 1 elevado a Escrevei, escrevei. Como é? P2 P1 é igual a 1 sobre n elevado a 1 mais Epsilon. E P2 igual a 1 elevado a 1 sobre n elevado a 1 menos Epsilon. Ok. Eu acho que talvez esse exemplo tem os exemplos mais apertados ainda. Mas isso continua verdade, certo? Então esse Epsilon pode ser tão pequeno quanto você queira que ainda é verdade. entendi. Entendi. Não necessariamente o 2 aqui, mas você pode só por uma pequena quantidadezinha isso já vai... Isso já vai... Uhum. Bom, então assim, a gente falou que o professor comentou que o P é uma função, mas é exatamente isso. O P, a definição de limiar é pensando em P ser uma função, porque depende da quantidade de vértices. Então sempre dependente de n. Então a gente está analisando, como a gente está analisando uma questão de limite do n indo para infinito, a gente tem que estar pensando mesmo em funções de n. Outro exemplo é do grafo ser conexo. Então essa função aqui é um limiar e a quantidade de áreas esperadas é mais ou menos isso daqui. Eu não sei se tem uma ordem mais simples de escrever isso daqui, mas o limiar é esse. Então se, por exemplo, a gente tem lá 1 sobre n, que era justamente o limiar do anterior, e o P2, nosso P2 são raiz de n sobre n, por exemplo, então a gente vai ter que o P1 é menor ou menor do que o P chapéu e o P2 é maior ou maior do que o P chapéu e a gente pode concluir que um grafo gerado pela probabilidade 1, a probabilidade dele pertencer a essa, dele ter essa propriedade vai para 0 e uma coisa análoga vai para 1 para o P2. Certo? Só exemplos aqui de coisas que vão acontecendo. Mais uma vez, essas duas funções tendem a 0 e ainda assim elas se comportam de maneiras bem diferentes quando a gente pensa nos limiares. Só uma pequena observação. É log n, tá? O projeto não precisa carregar a base e a base é neperiano. Então é mais correto. É log n sobre n. É log 2 n. É log base 2 n. Log n e neperiano. Mas tudo bem. É só uma observação que eu queria fazer era se você pegar o seu P2 igual raiz de log n. Quando eu falo log n eu falo no base natural. Sobre n. Certo. Certo? Então se você escreve aí P2 é igual a raiz de log n do P1. não sei lá. Sobre n. Então você tem que esse cara ele não é conexo, certo? Tem outra probabilidade. Por causa que ele vai ser menor do que o seu limiar. Sim. Tá? Mas aí uma pergunta interessante é o seguinte. Mas ele tem um limiar maior do que ter triângulo. Ah, sim. Sim. Então eu queria que você se esses dois resultados forem verdade eu queria que isso seja provado mas o que você teria é que ele tem alta probabilidade de triângulo mas é desconexa. Isso é inscrivizível que pode fazer. no caso ele ele é maior maior do que esse limiar né? Que é de ter triângulo mas ele é menor menor do que esse limiar de cá. Vou fechar a tela. Beleza. Menor menor né? Se eu botou menor igual. Opa. Menor aqui. Beleza. Então beleza. São exemplos aí que a gente está vendo de propriedades monótonas e que tem limiares mas nosso objetivo lá pra frente é justamente mostrar que qualquer propriedade monótona esse exemplo que a gente deu só de propriedades crescentes mas é bem análogo às decrescentes qualquer propriedade monótona vai ter o limiar. Isso é bastante interessante porque você você tem justamente esse ponto de virada aí. uma coisa que a gente precisa falar o que a gente vai fazer hoje é justamente apresentar uma proposição e provar parte dela porque essa proposição vai dar pra gente esse resultado que eu estou falando do teorema ela vai ajudar a gente pra provar o teorema e pra falar dessa proposição a gente tem que falar dessa definição que a gente vai dar. bom se a gente tem um A seja A real entre 0 e 1 menor do que 1 estritamente maior do que 0 estritamente dado um N fixo a gente define P de A como o número entre 0 e 1 no qual a probabilidade do grafo gerado o P de A pertencia a a propriedade Q que seja A exatamente A basicamente é o é o A no qual vamos lá ou melhor é o P no qual a probabilidade desse G gerado por esse pode pensar por que que essa função ela é ela existe e por que isso é uma função de fato então a existência unicidade e a unicidade desse número se dá pelo fato de que essa função que leva a P leva a probabilidade na probabilidade de pertencer a Q é contínua e extremamente crescente e basicamente extremamente crescente a gente tem pelo lema mas isso basicamente é que a gente pode pegar a inversa disso tranquilamente que é justamente escolher o A no qual escolher o P no qual a probabilidade desse desse G gerado por esse P seja igual a A então a gente pode fazer isso então quando a gente escreve P de A a gente está querendo dizer exatamente isso daqui quando o N não é fixo a gente vai definir PN de A como a sequência na qual isso acontece para todo N então é uma definição análoga que a gente vai estar trabalhando com as sequências aqui então a gente define PN de A Vinicius volto lá só rapidinho não sei se ficou clara essa definição 2.3.8 aí quem está assistindo talvez possa falar alguém não entendeu essa definição mas quando ele disse que ela é contínua e estritamente crescente o que você está falando é que você não a medida que você vai aumentando esse P entre 0 e 1 ela vai ela vai aumentando a probabilidade de fora de maneira contínua e estritamente crescente então vai ter um momento onde esse cara vai bater em A porque ela é contínua porque senão ele poderia pular ou poderia bagunçar mas como ela é contínua e estritamente crescente você garante que vai ter esse momento de A então você diz assim ah eu quero um A ele diz assim me dá um A um A e meio que agora você varia esse P até dar esse A você não sabe quem é o P de A mas você sabe que ele existe você sabe que ele existe exato basicamente todo número real entre 0 e 1 é a probabilidade de de algum grafo gerado por algum P é basicamente nessa propriedade crescente dá pra ter essa correspondência e a gente bom a gente definiu aqui pra sequência né certo precisar disso pra nossa proposição que é essa daqui essa proposição diz o seguinte se a gente tem uma propriedade que é crescente pra todo N né então PN é um limiar se somente se ele tem a mesma ordem de PN A pra todo A ou seja meio que é o limiar ele tá sanduichado por todos esses possíveis valores e vice-versa né então o que a gente vai provar hoje é que esse é saída aqui somente certo a gente vai provar que se P de N é um limiar então ele vai estar sanduichado pra todo A vai estar sanduichado por PN de A pra todo A entre 0 e 1 bom aí pra te provar isso a gente vai primeiro supor que PN é um limiar e por contradição a gente supõe que não que essa segunda parte não acontece se a segunda parte não acontece então a gente vai ter um A entre 0 e 1 no qual esse P de N não é não é sanduichado por PN de A ou seja não tem a mesma ordem que PN de A tá aqui a gente tem que entrar numa numa questão mas tem que explicar um pouquinho mais se a gente tem que isso não acontece ou seja isso daqui não acontece certo isso daqui não acontece na verdade então vai ter uma subsequência e eu já já explico porque vai ter uma subsequência na qual o PN de A é menor menor do que o P de N nessa subsequência ou o P chapéu de N é menor menor do que o PN de A nessa subsequência então vamos lá vamos entender porque que isso acontece na real se a gente tem em geral aqui duas sequências que não tem que não são da mesma ordem então a gente pode por exemplo se eles não são da mesma ordem então ou não existe aquela constante que faz com que o PN aqui se mantenha por cima de AN ou não existe a constante que faça o PN se manter por baixo de AN a gente pode supor sem perda de generalidade que seja o caso em que não existe essa constante que faz com que ele fique por baixo do AN porque a observação é análoga para o outro caso também ou seja não tem esse cara que a partir de um momento sempre vai fazer o BN ficar abaixo de AN então se a gente fosse pegar a negação exata desse disso daqui se a gente fosse falar a negação lógica de que AN não é da mesma ordem de BN é dizer que para qualquer Y e AN escolhido vai haver vai haver um N maior do que esse N tal que isso daqui aconteça certo na verdade isso aqui é a negação da parte caso não exista esse Y aqui certo não exista esse que deixe ele menor ou igual então o que vai acontecer é que qualquer um que você escolhe vai ter um cara maior do que esse N escolhido que essa desigualdade a negação daquela de lá acontece certo bom então pode ser que pode ser que é para qualquer N desse isso daqui vai acontecer então a gente vai ter exatamente que o BN é maior maior do que o AN então basicamente se sempre vai haver um N lá na frente pode ser que chegue o momento pode ser que que seja todos os N lá na frente né mas não necessariamente então se for todo então tá resolvido então a gente vai ter que BN é maior maior que AN ou seja a subsequência desse AN é o próprio AN você pode escolher ele como a subsequência dele lembrando aqui pra quem não viu sequências e tal a subsequência é exatamente a ideia que tá por trás da palavra mesmo então se a gente tem essa sequência AN que vai pra um a gente tem um valor pra dois a gente tem outro valor pra três a gente tem outro valor a gente pode dizer uma subsequência é justamente você escolher certos N aqui e e a sequência vai ser exatamente esses dos N escolhidos e perceba que essa sequência tem que ser infinita né igualmente e perceba que se o limite da sequência original vai pra é algum valor então o limite dessa subsequência também tem que ser esse mesmo valor porque você tá jogando N pro infinito e você tá selecionando N dessa sequência original então você tem que seguir pra esse mesmo valor tem provas formais sobre isso mas aqui a gente vai passar batido certo tá isso pode acontecer mas se isso não acontece então a nossa BN é mais ou menos desse jeito daqui por que eu tô afirmando isso porque eu posso escolher qualquer Y qualquer N e sempre vai haver um cara maior do que esse N que o Y BN vai ser maior do que A mas não necessariamente são todos então Y de K que eu escolhi e um N aqui por exemplo bom então esse N de K é maior do que o N e o Y BN é maior do que o A N não esse esse não mas sempre vai existir vai existir esse vai existir esse esse enfim perceba que na real mesmo não existe só um N existem vão existir infinitos N que tem essa essa ideia aqui por que que vão existir infinitos N porque se fossem só uma quantidade infinita ou seja vamos supor que parasse aqui certo ou seja esse N faz com que o Y BN seja maior do que o A N esse também esse também esse também mas aqui não tivesse mais nenhum bom se não tem mais nenhum N que faz isso então a gente vai ter justamente aquela então a gente vai ter que o A N ultrapassou o BN em algum ponto e vai pra sempre aqui então não é o que a gente tem não é o que a gente quer certo então na real vão existir de fato infinitos N e a ideia é justamente selecionar não é exatamente isso mas a ideia por trás é exatamente isso eu posso selecionar esses N e eu vou ter uma subsequência que limita esse A N por cima uma subsequência de BN que vai pegando sempre os maiores do que a N é mais ou menos essa a ideia ou seja se isso acontece se isso daqui acontece ou seja a N não é sanduichada por BN no caso em que ela não é sanduichada porque não existe uma constante que faça o BN ficar menor a gente tem essa conclusão de cá a gente pode encontrar uma subsequência que faça o BN ser maior ou maior do que a N no caso contrário onde não existe uma constante que faça o BN ficar maior do que a N a gente vai poder encontrar um argumento análogo uma subsequência que faça o BN ser menor ou menor do que a N então vamos lá se a gente tem esse caso se o caso PNA seja menor ou menor do que PN volta 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 o slide anterior qual? anterior mais isso é essa subsequência ela crescente certo? crescente crescente no sentido de ela seria crescente nesse caso de carne nesse caso decrescente sim sim mas eu estou supondo só o caso que você vai ser sempre crescente mas tem um volto lá para os gráficos deixa eu apagar isso aqui não tá bom acho que basta dizer que se você não está sanduichado dentro do que a não está ao redor de BN você não está sanduichado então você sempre vai conseguir escapar da constante você sempre vai ter um cara crescido então você pega esses caras por cima acho que você não deixou isso lá tem gente você pode escolher esses caras que sempre crescer você tem que pegar sempre caras maiores e sempre vai existir caras maiores porque senão você poderia sanduichar numa constante trilhão sim entendi exato pessoal se ficou claro essa parte ou é melhor repetir ou fazer bom eu vou nos materiais que tiver vai estar mais detalhado essa parte então se não ficou claro aqui pode conferir depois lá que eu vou trabalhar melhor a gente concluindo isso sabendo que existe essa subsequência então vamos voltar aqui essa justamente se a gente conclui que isso daqui acontece ou isso daqui acontece o que a gente vai ter a gente vai ter que se o primeiro caso acontece então bom como a gente tinha falado que o limite o limite se o limite de uma sequência vai para um número então a subsequência vai também então a gente tem aqui que o limite dessa probabilidade vai para zero porque ela é menor menor do que o pn certo do que o p chapéu n que é o threshold então esse limite é a subsequência isso exato e no caso da exato da subsequência mas a gente tem que para um threshold como? na verdade isso é o limite né é o limite subsexual é poderia ser porque essa essa sequência escolhida ela pode ser exatamente aquela sequência no qual é o que o limite é o limite então poderia ser escolhida dessa maneira então se isso acontece então esse pn de a só uma correção porque do jeito que está aí você está dizendo do jeito que está escrito está errado você deveria dizer que é uma subsequência deveria ter um índice o limite dessa subsequência o jeito que está dizendo que a sequência toda está indo para zero na verdade para é tudo realmente não poderia ser mais claro com isso aqui mas é porque a ideia é essa aqui em S entendeu aí você pode usar o N1 N1 que representa os Ns de S é exato fica mais ficaria mais claro mas realmente o que a ideia aqui é que esses caras aqui estão em S no sentido de pegar a subsequência S e aplicar essas funções aqui então essa ideia pronto então se eu pego esse limite aqui dessa probabilidade desse PNA como ele é menor menor do que o PN o P chapéu N então e o P chapéu N é um threshold ou melhor é um limiar português então esse limite quando ele tem definido vai ser exatamente zero a definição de limiar mas isso contradiz com o fato de que da definição do PNA que diz que a probabilidade do grafo gerado por PNA pertencer a Q é justamente o A para todo N por que isso contradiz? isso contradiz porque como o limite vai para zero quer dizer que em algum ponto esse cara vai passar por A e vai para baixo dele então isso vai contradizer e de forma semelhante se esse cara for maior e maior do que o P chapéu N o PNA for maior e maior do que o P chapéu N em S então a gente vai concluir a coisa análoga que esse limite vai para 1 e também contradiz o mesmo fato porque vai passar de A em algum momento ou seja nos dois casos que a gente tem a gente chegou na contradição e a gente pode concluir que isso e a gente supôs que o PN não era da mesma ordem do PNA o P chapéu N não era da mesma ordem do PNA e como a gente chegou na contradição a gente pode concluir que o P chapéu N vai ser da ordem do PNA para todo A entre 0 e 1 então essa é a primeira parte da prova já que voltando aqui a nossa proposição é um sim somente se a gente teria que provar essa daqui também mas por hoje vai ficar só por essa ida só e na semana que vem então até professor já que você falou que não ficou tão claro semana que vem como eu vou fazer a volta eu vou ter que fazer uma revisão dessa ida eu posso tentar explicar de maneira melhor entendeu eu acho que não é que não tenha ficado tão claro talvez se você der o gráfico o gráfico e dar a ideia no gráfico fica mais intuitivo do que você ficar tentando mostrar a definição por definição só da intuição você fala da proposição como um todo ou só desses do porquê porque que não porque na verdade a parte de que porquê que existe essa subsequência basicamente isso entendi eu acho que isso dá pra você mostrar o gráfico o gráficozinho e dizer qual é a possível subsequência é como você fez mais ou menos mas acho que eu acho que você precisa só daquele gráfico variando lá entendi entendi ok eu vou então é isso pra próxima semana eu vou preparar uma parte melhor para essa explicação e a gente prova a volta também e como eu havia falado na semana que vem a gente vai provar o teorema que usa essa proposição aqui então essa proposição fala que tem essa ideia aqui e no teorema a gente vai mostrar que toda propriedade monótona vai ter esse limiar então esse é o objetivo final dessas apresentações então a semana que vem vai ser não sei se vai continuar depois falando de alguma coisa mas a princípio com certeza até essa parte a gente vai certo? alguma dúvida pessoal? eu acho que seria bom só ter colocado anunciado o teu livro só uma sugestão eu coloquei aqui deixei o pontão aqui as referências eu estou me baseando pode ser nesses livros aí mas é realmente então eu vou dar uma melhorada nesse material e vou também na semana que vem já apresentar a parte da proposição melhorada vamos dizer assim ok? beleza pessoal obrigado obrigado